Música Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O meu nome é Catarina Filipe Eu faço vídeos de moda, beleza, lifestyle Muitas coisas aqui no Youtube Portanto, se tu ainda não subscreveste ao meu canal Que by the way é de graça pessoal Não se esqueçam de ir aqui abaixo Se estiveres no teu telemóvel para subscrever-se Ou aqui, se estiveres no computador E pertenceres então ao nosso hashtag Tropa de bugs Que já está cada vez a crescer mais pessoal 55 mil, thank you Portanto, o vídeo de hoje pode deixar um bocadinho estranho Porque eu só agora me estou a preparar para o verão Mas amigos, eu sou uma estudante universitária Portanto, só há duas semanas é que eu estou de férias E então, só há duas semanas é que me comecei a preparar Para esta ótima época do verão Portanto, eu decidi trazer-vos comigo neste meu processo E sem mais demoras, vamos lá ao vídeo Para começar, o que eu faço sempre no início do verão É comprar uma capa telemóvel Porque pensem bem, nós temos sempre o telemóvel nas nossas mãos Portanto, ter uma capa que chama-se o verão Vai chamar-me muito mais A nosso sentimento de que estamos de férias E que é verão e essas coisas todas Portanto, eu este ano encontrei uma marca com capas muito giras No Instagram, que é a Casetify Vocês, se calhar, muitas de vocês já conhecem Eles têm uma capa nova muito fixe Que é super resistente E que pode ser várias capas Ou seja, nós com uma mudurinha conseguimos ter várias capas Eu encomendei uma que é de palmeiras Que é a que eu tenho utilizado ultimamente Que ela é assim transparente e tem palmeiras em preto Que fica tão, tão gira Que eu adoro completamente E depois tenho outra, ou seja, o que é que eu faço? Eu tiro esta capa das palmeiras Fico só com a minha coisinha à volta cor-de-rosa E ponho a minha outra capa Que é, género, um cristal Kind of, sort of something Que eu estou um bocadinho desiludida, confesso Estava à espera que fosse assim mais bonito ao vivo No site parecia mesmo brutal E ao vivo não é assim tão giro Mas continua a ser bastante gira E portanto, são as minhas duas capas assim mais de verão Que eu estou a gostar mesmo muito E aconselho imenso Está aqui abaixo o link Caso vocês queiram comprar igual Para sermos twins Para além de mudar a capa do meu telefone Eu também gosto sempre muito De fazer aqui umas alterações no meu quarto Só porque Eu não sei Eu sinto que preciso de alguma coisa diferente do verão Que é uma altura diferente da minha vida Por isso eu preciso de algo diferente também no meu quarto E este ano eu decidi recriar algo Que a menina de lá Minha querida de lá Fez no Preparem-se Comigo Para a Primavera dela Que eu vou deixar também aqui abaixo o link Que é uma letra Ou um símbolo Depende do que é que vocês quiserem Com flores basicamente Ou de flores E é super fácil Para isso só precisas de ter Um buquê de flores falsas E um C Neste caso que eu escolhi um C Ou outra coisa qualquer que vocês quiserem Uma letra ou símbolo A Esferovit Para começar vocês começam por remover As flores do buquê E isto é super fácil Basta puxarem e vocês vão perceber Que o processo é super simples Umas dão um bocadinho mais trabalho Outras menos Mas são todas praticamente The same E depois o que vocês têm de fazer Podem optar também por utilizar cola Mas eu decidi Sabem que eu sou preguiçosa Decidi apenas espetá-las no Esferovit E elas seguram-se super bem Eu optei por este tema assim mais Branco Com alguns apontamentos de cor Mas vocês podem fazer o que vocês quiserem As hipóteses são infinitas É super fácil Super rápido E fica mesmo muito Muito giro Outro DIY que eu também decidi fazer E que eu vi muitas vezes no Pinterest Aqui no Youtube Foi então a moldura para pôr os óculos de sol Visto que eu todos os dias Utilizo óculos de sol no verão Achei que faria todo o sentido Ter assim os meus favoritos Expostos para eu ver E assim de uma forma mais gira Do que só tê-los em cima de alguma coisa Para este DIY também só precisas de duas coisas Que é uma moldura E um fio que tu queiras Neste caso utiliza cabos Mas podem usar arame Ou o que vocês quiserem Desde que suporte o peso dos óculos Eu utilizei uma moldura Que eu tinha cá para casa Vocês utilizem o que quiserem Eu pintei a minha Já há algum tempo Portanto Upcycle them babies Façam o que vocês quiserem O que vocês têm em casa Deixem-se em uma coisa gira E depois retirem tudo Deixem só mesmo a moldura No meu caso Esse passo já estava feito Peguem no vosso material À escolha Para pendurar os vossos óculos Façam o início de um nó Ou seja, façam o nó Mas não o fechem Coloquem-no nesta presilhazinha Que tem atrás da moldura E depois fechem a moldura E apertem super bem o vosso nó Para ter a certeza Que ele não vai a lado nenhum Repetam o processo do outro lado E já está Cortem o excesso Pronto Super fácil Fica muito, muito lindo Outra coisa que eu fiz Agora para o verão Foi escolher uma série Para começar a ver Porque no verão É a altura perfeita Para nós vermos uma série Agora de férias Muitas vezes já à noite Não sabemos o que é que vamos fazer Fazemos aquela maratona Até às 6 da manhã De séries Portanto acho que agora É uma altura perfeita Para escolherem uma série E o que eu vos aconselho É escolherem uma série Que já tenha muitas temporadas Que é para vocês poderem fazer Muitas maratonas E não ficarem Sem episódios Ou não ficarem à espera De episódios Escolham uma série Com muitas temporadas E já esteja feita E tipo Just waiting for you to see it A série que eu comecei a ver Recentemente E que estou a adorar É uma série já Um bocadinho antiga É a Californication É a história do Hank Que é um escritor E que tem uma filha Que é a Becca E é perdidamente apaixonado Pela sua mulher Que não é bem mulher Que é a Karen E portanto É toda a história Dele e da vida dele E da vida da Becca E da vida da Karen E a série é muito divertida É de comédia Mas ao mesmo tempo Também é de drama E às vezes fala de coisas Que uma pessoa tipo Fica a pensar Estão a ver O Hank é muito deep Eu não quero dar muitos spoilers Portanto vou ficar-me por aqui A série é muito gira Com a série de toda a gente a ver Se alguém já viu A Californication Diga-me aqui abaixo Que é a nossa postagem favorita Digo-vos desde já Que é a Marcy Eu adoro a Marcy Tipo eu acho uma boa engraçada Mas pronto Já vi três temporadas Tipo estou maluca Eu como umas pipocas Vejo a minha série E estou tipo mesmo Outra coisa que eu acabe Por ter sempre Que preparar Ou que comprar Agora para o verão É uma base nova Porque obviamente Eu fico mais bronzeada E a minha base de inverno Acaba por já não Estar bem no meu tom Portanto eu este ano Arranjei uma solução E por isso não vou Comprar uma base nova E vocês Se seguirem as minhas dicas Também não Há uma dica Muito conhecida Por toda a gente Mas que para mim Não funciona a 100% Se calhar posso funcionar Com outras pessoas Que é basicamente Que vocês utilizam A vossa base normalmente Que utilizam no verão E depois aplicam O vosso bronzer por cima Com pó compacto Por toda a face Com cuidado Minas por favor Não queremos um palumpas Neste mundo Para basicamente Escurcer a vossa face E escurcer a vossa base E fica Supostamente A cor do vosso corpo Eu acho que isso para mim Nunca funcionou muito bem Mas eu conheço pessoas A quem funciona Portanto Cada um com a sua Se funcionar para vocês Muito bem Se não funcionar para vocês Eu tenho uma solução Fantástica Muito fixe mesmo E que eu estou tipo Oh meu Deus Porquê que isso ainda não Existia no mundo A Body Shop Lançou um produto Brutal Que é o Drops of Sun Que são literalmente Gotas de sol Pessoal Para quem não vai à praia Também dá para vos bronzear Dá para mais usos Do que eu vos vou dizer Aqui hoje Atenção Mas o uso que eu vos vou indicar É para vocês utilizarem Para escurecer A vossa base de inverno É super fixe Podem ir adicionando Cada vez mais gotas Cada vez Ficam mais bronzeadas O que eu faço É pegar um pouco de base Nas costas da minha mão Pôr também algumas gotas Consoante a cor que eu quiser Dos Drops of Sun Na minha base Misturar com a parte De trás de um pincel E aplicar na minha face E fica a base Literalmente da cor que eu quero Portanto Muito fixe Com um produto Vocês conseguem ter basicamente Bases para um verão inteiro Que eu acho muito fixe Então vejam-vos Este vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês estão entusiasmadas Para todos os vídeos brutais Que eu vou lançar Para vocês agora No verão Não se esqueçam de deixar O vosso like E digam-me também Aqui abaixo nos comentários Que vídeos de verão É que vocês gostariam de ver Nós vemos-nos No próximo vídeo I love you I love you so much So much So much Bye